Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico Hoje nós vamos continuando com a nossa série de relatos sobre os amigos imaginários das crianças e hoje a Cintia, uma querida irmã nossa de Butucatu, São Paulo assinante também do nosso canal nos passa um relato que aconteceu com o filhinho dela e nos dá também um relato extra que aconteceu com uma amiga em que o filho dessa amiga dela correu inclusive risco de vida Eu espero que vocês se conscientizem compartilhem ao máximo que puderem esse vídeo Deem o seu like, curtam por favor, assinem o nosso canal e acionem a sinetinha de aviso de recebimentos de novas publicações É logo depois da vinheta Olá pessoal do canal Universo Mágico Meu nome é Cintia, eu moro no interior de São Paulo, em Butucatu E hoje eu tô aqui pra contar a minha experiência com o meu filho que na época tinha 3 anos que tinha um amiguinho imaginário Bom, ele começou, né, quando a minha filha mais velha, né, tava na escola Ele brincava sozinho, normal, toda criança, né, brinca Só que eu comecei a perceber que ele falava muitas coisas assim como se realmente ele estivesse com alguém Ele conversava mesmo com alguém Só que eu não via ninguém ali com ele E eu comecei a prestar atenção nessas conversas E um dia eu perguntei pra ele, né, com quem que ele tava conversando E ele disse que ele tava falando com o amiguinho dele Eu falei, ah, você tem um amiguinho? Tenho, né, e como que ele chama? Ah, ele chama Bruno Eu falei, ah, tá, e o Bruno é bonzinho? É, é bonzinho, ele é legal, né E ele conversava e dava risada, né, falava de um monte de coisa Brincava aonde ele estivesse, né Se ele ia pra frente de casa, brincar no quintal Ele tava conversando com esse amiguinho E era tudo assim, como se tivesse realmente uma outra criança ali com ele, né Até então eu não via, mas eu já estudava a respeito do cardecismo Porque eu já tinha, né, muitas experiências Que começaram comigo aos oito anos de idade Eu não me recordo de ter tido amigos imaginários E minha mãe também nunca comentou nada Eu tenho consciência da primeira manifestação que eu tive aos oito anos Então eu já tinha um histórico comigo Que acendeu o meu alerta, né Eu fiquei prestando atenção nele E percebi, depois de um tempo, que assim, os brinquedos ligavam sozinhos E brinquedos que não estavam misturados com outros na caixa Que pudesse falar que alguma coisa bateu e tal E deslizou na caixa, tava mal encaixado e fez barulho Não, eram brinquedos de som Geralmente aquelas guitarrinhas que tem aqueles bichinhos que faz barulhinho, né E aquele xilofone que tem aquelas lâminas, né De aço, de alumínio Que bate com a baqueta e que faz aquele barulhinho gostoso de ouvir, né Que tocava à noite e que ficava num armarinho Batia à noite Às vezes eu levantava pra olhar pra ver se eram eles brincando Que às vezes tinham acordado e estavam brincando Porque ele dividia o quarto com a irmã mais velha E às vezes eles ficavam rindo e falando a noite inteira E eu tinha que brigar às vezes pra dormir Então eu levantava pra ver e não era nada Eles estavam dormindo, tava tudo quietinho Ouvia a caixa de brinquedo remexendo Achava que era eles, ia ver, não tinha nada E eu comentei com uma amiga minha a respeito disso E ela contou uma história que aconteceu com o sobrinho dela Onde esse menino, ele quase morreu Ele quase foi jogado dentro de um poço E eu fiquei meio assustada, eu fiquei esperta, né O Nicolas, né, meu filho Ele não teve alteração de humor, de comportamento, nada Ele continuou sendo o mesmo menino meigo, tranquilo Ele era muito sossegado, de sempre Eu fiquei mais alerta ainda E como eu tava já estudando algumas coisas Pra entender até o que acontecia comigo Eu prestando atenção, tal, né Vendo que tava tudo normal Não tava tendo nenhum risco ali pra ele até o momento E eu ainda não tinha entendido, né Não entendia sobre essa questão A maioria dos pais acha bonitinho às vezes, né E isso é bem perigoso Como eu fui percebendo Um dia ele começou a pedir pra dormir comigo Sempre deixei Mas não era costumeiro dele, né Dormir comigo Um dia eu acordei no meio da noite A minha cama ficava virada pra porta Eu, deitada de lado, eu acordei, tomada Despertei Eu olhei pra porta e vi um menininho passando Ele parecia muito com o meu filho Ele não estava sujo, não estava machucado Não estava com roupas Enfarrapos, nada disso, né Eu achei que era o Nicolas Falei, ué, o que será que aconteceu Que o Nicolas foi pro quarto dele Aí eu olhei pra trás de mim E o Nicolas estava dormindo Aí eu falei, meu Deus, né Comecei a ver, né A criança Eu contei pra minha mãe E a minha mãe falou que ela tinha uma amiga Uma amiga, não Uma prima Que era mãe de santo E nós fomos lá conversar com ela Eu expliquei o que aconteceu E ela pediu Falou que eu tinha que batizar essa criança Que não era nada maligno Não veio nada pra atrapalhar Pra machucar Pra causar qualquer mal Mas que aquela criança não poderia ficar ali E daí eu fiz o que ela pediu Tudo direitinho, como ela mandou A partir daquele dia Nós nunca mais vimos esse menino E o Nicolas Nunca perguntou dele Nunca sequer fez qualquer comentário do tipo Ai, meu amiguinho foi embora O meu amiguinho não veio mais me ver Nada Foi como se tivesse apagado O que ele tinha vivido anteriormente com essa criança Como se nada tivesse acontecido Tá? Essa foi a minha experiência Com o meu filho Com essa criança imaginária E eu espero que sirva de alerta aí pros pais Que muitas vezes não dão importância pro que os filhos falam E é muito importante prestar, sim, atenção Ouvi-los E buscar saber Se ele tá falando algo Alguma coisa por detrás tem E isso pode ser muito perigoso Na maioria das vezes É algo muito perigoso E é isso, gente Eu agradeço poder Estar participando, né Desse canal Universo Mágico Que eu sou super fã Um beijo pra todos Um forte abraço Gisele, Francisco Amo vocês Tchauzinho Tchauzinho